Música 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 o meu parceiro carlos júnior tá junto com nós tá dentro do campo vai ser lá no que dia é dia 21 né dia 21 tem uma raia do carlos júnior tá certo lá na localidade flor do campo é isso aí vamos lá o que é só o sucesso se fala mal mas depois você me liga o peito até mas ninguém faz melhor apago meu canto a vida só está na sua mente o saber de dor que sofreu o que sofreu o que sofreu o coração chama de ver eu sou um erro que dá certo a raiva que cê quer por ver amor e senti algo, mas não sente amor o passe até porque não dá pra ser e eu sou um pra vê do claro que ela toca no Excelah�� e eu sou um pra vê do claro que ela toca no excelente amor e eu sou um traitor, mas não sente amor no passe até porque não dá pra ser e não dá pra ser É tipo a dor da missão. Ó, filho. Se eu for a mal, mas depois se me liga, porque na cama ninguém faz melhor. Apago meu corpo, a fuga, a sua lista, mas na sua mente sabe de dor. Isso, o vício é o meu destino, não pareceu chamar de medo. O vício é o meu destino, não pareceu chamar de medo. Isso, o vício é o meu destino, não pareceu chamar de medo. Eu sou um erro que me assaltou, a roda que cê quer do tempo. Isso, o vício é o meu destino, não pareceu chamar de medo. O vício é o meu destino, não pareceu chamar de medo. O vício é o seu produto. Vota eu, volta eu, pode sair pra beber pra beijar Vota eu, volta eu, pode sair pra beber pra beijar Vota eu, volta eu Sobre a galera toda, pra esconder a lei ou roupa Pra voltar pra crescer, pra voltar pra crescer E você fica me abraçar, porque o seu pai não tem graça Mas não tem um rolê, você vai ter seu peito Vota eu, volta eu, pode sair pra beber pra beijar Vota eu, volta eu, volta eu Vira! Lava a Jato do Grau, traz um proze! Vai na churrada! Vira, Vira! Vira! Vira, Vira! Vira, Vira! Vira, Vira! E faltar eu, vamos sair pra me pôr aleijadas Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Nós tá aí pra em mim, pra beijar, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Eu choguei a galera toda, pra escolher a velha roupa, pra voltar pra descer, pra voltar pra descer. Eu vou ser da vida nossa, pra soltar pra descer. Música 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 Música